Boa noite, pessoal. Boa noite. Santa Rita, Paraguai. Graças. Publicado pela forma que vocês nos recebem aqui, por hoje, dia. Quanta criança aqui hoje, todas as mães aqui. Parabéns às mamães, todas as presentes. Quantas mamães temos aqui hoje? Quantas mamães temos aqui hoje? Uma saúde, uma papai, uma receita, uma alegria para encaminhar os filhos para o melhor caminho possível. Bom, tem gente também do Brasil, fico feliz do Brasil. Quantas pessoas vindo no Brasil vai estar com a gente aqui essa noite? Porque a maioria mora aqui em Santa Rita. Maravilha, muito obrigado. A gente faz para vocês uma canção do DVD Irmãos, nosso mais recente lançado. 10 minutos, 10 minutos de recebo, a participação de... Dizem que meus olhos são um pouco de espelho Que seu brilho se lembra de reino, que seu coração tá cheio Dizem que a boca Esquerra em momentos O de essa dimensão, tu te parece com o senhor O cancelled sou um pouco de pursu De uma dúvida, nossa chique A minha história com você não meぃnte E o brilho nos seus olhos fez o que não se sentiu E o grande steu É o que eu estou sentindo Atitte E se você me enlouque agora, vai me entender Falta uma vida de mim, não tem nada sem você Eu tô chegando pra te ver O meu meio que faz mais sucesso é tudo Toma aquela roupa que traz tudo E eu estou chegando pra te amar Espera um sorriso de abeus vermelhos Preparando o chão de amor e o cheiro E eu quero brindar e esquecer Esses 10 minutos, vou longe de você A minha história, você não é tão direita Eu me enlouquei os seus olhos Vejo quando você se sente Eu não estou de mente E se você me enlouque agora, vai me entender E se você me enlouquei o que faz mais sucesso é tudo Eu tô chegando pra te ver Não afaga a glória em cima de cima de cima O meu meio que faz mais sucesso é tudo Coloque aquela roupa que traz tudo Que eu estou chegando pra te ver Me enlouquei os meus olhos Prepara-me a nossa cama com um milhão de gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos por ti Olha o banho de glóis pra se ser um vento Olha aquela hora em trás Que eu estou chegando pra te arrumar Espera com sorriso de rádio de beijos Prepara-me a nossa cama com um milhão de gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos por ti E você Uma canção nova de trabalho E eu agradeço também por participação especial de Victor Feins E hoje com vocês a Inter do Lago Boa noite Por aqui Oi 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 Não é o palestrário igual 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 Não é o palestrário igual